Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma das melhores builds do jogo, que é a build de fogo. Meus amigos, isso aqui faz um estrago tão grande nos inimigos que vocês vão observar aí a Malenia. Eu vou derrotar ela nas duas fases o mais rápido possível que vocês vão ver aí no jogo, ok? Vocês vão dar uma olhadinha aí como que eu tô utilizando a build. Tô utilizando primeiro a chama do deus caído, depois a grande chama. Dá uma olhadinha no daninho que isso aqui dá. Cara, é bizarro demais, cara. É uma build muito boa. Eu acho que ela é tão boa quanto a de sangramento, assim, em termos de dano massivo. Então ela pode ser considerada uma das melhores builds do jogo com certeza, cara. E olha só a segunda fase dela, ela é um pouco mais chatinha, né? Mas mesmo assim foi muito tranquilo. A gente toma aqui o elixir, usa a chama do deus caído e fica atacando aí a bomba. E ela dá esse dano duplo que é muito maravilhoso, cara. Olha isso. Já tá quase morrendo. Só não morreu porque eu tive que desviar dos golpes ali, senão... Não ia morrer também. Mas aí, só finalizar e já era a malênia. E agora eu vou mostrar pra vocês a localização de todos os itens dessa build de fogo. Maravilhosa. Então vamos lá. Bom, o primeiro item é o selo do gigante. A gente vai encontrar ele aqui nessa tumba, exatamente nesse ponto do mapa. Pra você pegar dois é só no NG+, até um selo potencializa o outro. Tô usando a armadura do Radan, ok? Pode usar qualquer armadura. Tô usando a que pega no Radan mesmo. Talismã do escorpião do fogo. A gente vai pegar aqui nesse ponto do mapa, tá? Onde a gente vai ter que vir por baixo aqui. É bem tranquilo de pegar. É só ir no topo. Icone de Godfrey pra potencializar o Feitiço do Fogo. A gente vai pegar nesse Cárcere Perpétuo bem aqui. A gente vai enfrentar o próprio Godfrey. A gente vai pegar o Talismã de Tela do Bando, que é um Talismã de Quest. Que a gente pega durante a Quest do Guri Milicente, ok? E agora a gente vai pegar o Talismã da Espada do Ritual. Que a gente pega num baú nessa localização. Bem simples de pegar também, ok? Agora a gente tá usando os Existires. Eu vou mostrar a organização dos dois. O que vai te potencializar o dano do fogo vai pegar no chefe dessa árvore aqui. E o que vai diminuir ou zerar o custo do PF vai ficar no chefe dessa árvore aqui. Agora a magia que a Chama dos Gigantes te leve, você vai pegar um livro pra poder comprar essa magia. Que vai ficar nesse castelinho aqui. É só sei lá pegar, é bem tranquilo. Aí você compra lá. Chama do Deus Caído a gente vai pegar nesse Cárcere Perpétuo bem aqui, ok? Só sei lá derrotar que vai vir pra você essa Chama. Voto Dourado, clássico Voto Dourado. A gente pega bem aqui nessa cabana. Muito simples também. E a Chama Conceda a Minha Força, que além de potencializar o dano físico, ela também potencializa o dano de fogo. A gente vai pegar bem aqui, ok? Nesse ponto do mapa. E agora o meu nível, como vocês podem ver aí. Estou com 80 de fé. E o restante vocês já estão observando, tá? Eu gosto de utilizar essa build aqui. Lembrando que eu tô no NG mais 7, ok? Por isso que eu tô no nível 199, só pra deixar claro. E eu gosto muito de pôr vigor em build de magia. Porque você consegue ficar spamando a magia mais tempo. Eu acho bem legal, como vocês viram aí de fundo. Então basicamente é essa build, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto, até a próxima. Valeu!